Música Nunca te consiga sair de casa Que é só o amor de amor Meu coração se está sofrido Que é só o amor de amor Se está chorando o dia Que é só o amor de amor Ai amor Que é só o amor de amor Ai amor Esso o amor de amor Não tem plano para o futuro Que é só o amor de amor Viver de junto Até que morte se separa Não tem plano para o futuro Criar nosso espírito Não tem plano para o futuro É só o amor de amor Música 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 Música